Avançamos para uma informação de última hora. O Pai Natal está, por esta altura, a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso repórter no Polo Norte. Obrigado, Pedro Pinto. Estamos a falar diretamente do Polo Norte. Depois de uma viagem muito comprida deste Sintra, está muito frio, a neve é branquinha. O trenó do Pai Natal acabou de levantar os presentes às crianças, bem comportadas. O velhinho de barbas brancas está muito bem disposto. As crianças também estavam animadas e prontas para a viagem. O trenó levava um saco gigante, cheio de presentes coloridos. Vai voar bem depressa para conseguir viajar por todo o mundo. O Pai Natal está ansioso para descer pelas nossas chaminés e levantar alegria às meninas e meninos. E por agora é tudo nesta reportagem em direto do Polo Norte.